E aí, seus envenenados? Bem-vindos a mais um episódio da série Zumbis em San Andreas, o apocalipse no GTA! Rapaziada, é o seguinte, tamo aqui na casa da Helena, aquela desconhecida, né, que a gente salvou. Dessa vez eu finalmente, mano, consegui salvar o game. Olha só como é o disquete, ele é um disquete todo vermelhão. Tá escrito ali, ó, Zombie Andreas, né, que é o nome do mod. Então é o seguinte, enquanto eu boto meu headset, você já deixa o seu likezão aí, fechou? Porque hoje vamos dar continuidade aí na série. Já deixa o like, tá chovendo pra dedéu. E vamos continuar então, né, a nossa saga aqui. Eu até fiz um pedaço dessa missão, só que deu tudo errado, né. Vamos torcer agora pra eu conseguir, porque vocês sabem que o jogo é bem difícil, esse mod é bem complicado. Dessa vez, rapaziada, nós vamos ter que procurar por coisas nos carros. Vamos ter que vasculhar os carros, né, porque a gente precisa de itens. A gente precisa de comida, precisa de água, precisamos de tudo pra colocar aqui no nosso novo acampamento. Vamos dar aquela luteada braba. E o problema, véi, é que tá chovendo. E vocês estão ligados que a Helena, ela é meio jumenta, né. A Helena, cara, deixa eu só ver pra onde eu vou, vou descer aqui, ó. A Helena, ela tem um sério problema. Ela quer matar todo mundo. Eu já dei todos os comandos pra ela, já mandei ela ficar parada, já mandei ela correr, já mandei ela não dar tiro. Ela não respeita, então pra quem tava comentando, né, pra eu dar os comandos pra Helena, não adianta, galera. Ela não me obedece, então vamos ter que fazer isso aqui na raça. Galera, eu já avisei em vários vídeos, mas vou avisar de novo. O meu microfone tá dando problema, então se acontecer do meu som dar uma bugadinha aí, tá ligado? É o meu microfone que tá dando um bizil. O meu outro microfone deu pau e esse aqui também tá dando. Então eu tô tentando providenciar aí o mais rápido possível a gente resolver esse problema. Deixa eu ver se eu tenho comida aqui. Tá, tem uma comida e uma bandagem. Cara, eu não tenho... Eu não tenho magic kit, velho. Vamos ter que depois dar uma vasculhada nas ambulâncias, né, pra gente poder achar a vida. Para o nosso CJ. Eu tô nível 6. Ah, inclusive eu tenho alguns pontos aqui, ó, pra usar. Vamos usar aqui tudo, ó. Pera aí. Eu tenho 18 pontos. 18? Olha, ó, gastei os meus pontos. Eu nem sei o que que eu melhorei, mas eu tunei o personagem. Então várias coisas que eu não consigo fazer, como por exemplo, eu não consigo abrir a minha mochila quando eu tô agachado. Não me pergunte por quê. Provavelmente isso daí dá pra melhorar com os pontos, né, que a gente vai tunando o personagem. Deixa eu dar uma olhada aqui, né, se vocês estão ligados. Da outra vez a gente tretou aqui com os caras da milícia, né. Cara, eu queria muito que a Helena ficasse parada, mas ela não me obedece a essa filha de uma mãe, então... Vamos ter que meter bala mesmo, rapaziada. Ó. Ela é complicada, véi. Olha só, ela é muito tenebrosa. Ela fica dando... Fica dando tiro à toa, mano. Vamos vasculhar. Já vasculhei um carro. Esse aqui, ó, eu tenho que dar uma porrada porque ele tá com o porta-mala, né. Aberto. Aberto não, o porta-mala dele não. Está intacto. Enquanto isso eu vou achando o co... Nossa! O que é isso? Nossa, tem um cara morto aqui. O que é isso? Opa. Mano, o que a Helena tá fazendo, velho? Deixa eu dar uma olhada nesse corpo aqui. Olha, achei comida. Comida e medkit? Nossa, véi. Pega tudo. Comida, medkit e lockpick. Beleza, peguei tudo. Mano, a Helena foi embora. O que essa idiota tá fazendo, cara? Vem pra cá, mano. O problema é que ela é muito folgada, velho. Cadê ela, mano? Olha isso. Nossa, que idiota, mano. Deixa eu dar uma porrada aqui nesse bicho aqui. Nossa, olha a velocidade do zumbi correndo. Ah, mano. O zumbi corre muito. Caramba, mano. Ah, vou lutear aqui. Tô nem aí. Eu não sei quantos carros a gente vai ter que lutear, rapaziada. Só que eu vou luteando enquanto a idiota da Helena... Olha a comida aqui. Eu vou luteando enquanto a idiota da Helena fica ali tretando. Porque ela treta com todo mundo. Eu não sei o que ela tanto faz, velho. Porque ela treta com todo mundo. Dá uma paulada aqui. Nossa, o carro tá intacto. Como assim? Ui. O bom do taco de beisebol, velho, é que você dá só uma. E ele já... Ufa, tá ligado? Ele já é muito forte. Vai, caramba. Não dá. Esse carro tá bugado. Vamos descendo, então? Isso. O que o CJ tá fazendo? Já tô com fome. Ainda bem que eu achei comidinha. Tô comendo. O CJ demora bastante pra comer. Provavelmente isso também vai dar pra gente melhorar. Vai dar pra gente tunar ele, né? Com os nossos pontos de habilidades. Vamos mudar aqui a sequência. Quantos carros será que eu vou ter que vasculhar, mano? Vasculhei aqui. Tomara que não apareça ninguém do exército aí, né? Pra dar tiro na gente. Ui! Nossa, velho. O cara pulou em cima de mim, mano. Ainda bem que a Helena me deu ajuda aqui, né? Eu tô criticando a Helena, só que ela ajuda, velho. Apesar dela ser meio idiota, ela dá uma ajuda também. Tô sangrando? Pelo amor! Deixa eu usar uma bandagem aqui. Tô sangrando, velho. Nem perdi vida direito. Mano, eu tô com meu olho com uma alergia aqui. Não sei se vocês tão vendo. Meu olho tá meio vermelho. Ah, esse cara não deve dar pra vasculhar, né? Duvido. Descer aqui. Eu tô com o olho meio vermelho, ó. Ah, não tá dando pra ver muito bem, então. Mano, por que que o sujeito tá andando assim, velho? Para, desgrama! Já vasculhamos sete carros, sete caritos. Encontramos um corpo. Eu nem sabia que tinha isso, velho. Achei um corpo do nada. E o da hora é que o corpo tem itens. Isso que é bem louco. Deixa eu dar uma paulada nesse maluco aqui. Toma! Cadê a Helena? Meu Deus, ela tá presa. Boa que ela fica presa. Olha o que acontece. Eu vou matando aqui, ó. Ai, caramba! Nossa, o bicho deu uma vuma de espada ali. Toma! Bora! Beleza! Mano, deixa eu ir lá buscar a Helena, porque vai que ela morre, mano. Se ela morrer, vocês são ligados que já era, né? O papai vai ter que fazer tudo de novo. Nossa! Onde a mina se meteu? Ela tá na casa da Denise, velho. Ela foi buscar, encontrar a Denise aqui. Vem, Helena! Ué! Ficou parada ali. Ah, será que ela bugou? Oxi! Bora, fi, ó. Ó! Beleza, a Helena tá parada. Por favor, jogo, não buga, mano. Não buga, pelo amor de Deus. A menina tá parada e não adianta dar comando, galera. Não funciona. Esse cara não tá dando pra olhar. Ai, meu Deus! Mano, o CJ dá uma bugada. Ele fica... Ele fica doidão andando... Sabe quando ele tá andando meio putaço? Ah, mano. Vamos ver, então. Toma! Essa chuva tá insana, hein? Eu tenho quase certeza que o... Ah, a Helena tá andando agora. Ai, ai, ai! Ai! Toma! Parece que a Helena tá tentando andar ali agora, hein? Ah, eu vou deixar ela ali, vai. Tô nem aí. Se lasque. Ih, o clima aqui tá insano, viu, rapaziada? O clima aqui tá muito legal, não. Cheio de carro pegando fogo aqui. Aqui não deve dar pra vasculhar. Ó, deu! Olha só, ainda bem. Aê, boa! Ah, conseguimos, boa! Deixa eu pegar essa bike aqui. Beleza, a bicicleta tá pegando fogo. Muito bom! Conseguimos fazer aí uma missão. Deixa eu andar armado. Olha só como é que fica legal a primeira pessoa, rapaziada. Eu sempre esqueço, mano. Primeira pessoa, o jogo fica muito doido, velho. E eu ainda vou fazer aí um vídeo jogando a primeira pessoa. Helena, o que você tá fazendo, minha filha? Vambora! Vambora, mulher! Meu Deus, ela fica dando tiro, chamando a atenção de todo mundo, velho. Vem! Eu não tô querendo dar tiro, rapaziada, pra não chamar a atenção, né, dos inimigos. Porém, a mina quer atirar. Eu preciso descansar, porque eu tô muito cansado, velho. Isso também, com certeza, a gente vai poder melhorar com o CJ, né? Ele cansa muito rápido, ele tá ficando com fome muito rápido. Ó, já tá... Ah lá, só porque eu falei, ó. Tá com fome já, vamos comer. Com certeza, isso daí, a gente vai melhorar, tunando, né? Melhorando o Sidney, né? Deixa eu pegar um atalho aqui nessa... Nessa escadinha aqui. Já tamo aí com os nossos itens necessários. Vamos voltar pra casa da véia aqui. Da véia. Ih, já tô vendo ali a Witch, hein? Se ela vir pra cima, eu tô lascado, velho. Cadê a Helena? Nossa, não tô enxergando é nada, mano. Nossa, eu vou ter até que aumentar o brilho aqui do PC aqui. Ai, meu Deus. Cadê? O tanque tá vindo. Cadê? Ele tá ali, galera. Ele tá ali, a Helena tá lá parada. Ela vai morrer. Atira, Helena. O que ela tá fazendo? Olha ali. Ah, agora ele tá vindo pra cima. Lascou. Ui! Vamos lá, desgrama. Meu Deus, ele subiu. Meu Deus, o que a Helena tá fazendo, velho? Ela tá parada. Ui! Nossa senhora. Ajuda a Helena. Mano, a mina tá muito louca. Nossa, não precisa ver que ela vai morrer, velho. Idiota. Morre! Meu Deus, eu vou morrer. Corre! Se eu morrer, eu vou perder a missão, galera. Ai! Ele tá vindo atrás. Corre! Ajuda a Helena, desgrama. Aí, ele, ó. Matei! A Helena não tá me ajudando, bicho. Parece que ela bugou. Eu tenho medkit. Nossa, eu tenho medkit. Vamos usar agora. Olha o que aconteceu com a Helena, velho. Parece que ela bugou aqui. Deixa eu derrubar essa sega pra ver. Bora, fia. Ah, tá parada agora. Bora, mulher. Olha lá. Ah, aqui, ó. Consegui. Follow me. Follow me. Shoot the enemies. Ah, eu consigo mandar ela atirar nos inimigos e ficar parada. Eu consigo mandar ela me seguir e atirar. Eu consigo mandar ela... Ah, tá. Bora, bora então, Helena. Eu acho que ela bugou, velho. Será que o mod bugou, rapaziada? Não é possível, mano. Eu vou meter o pé. Ah, lá. Eu consigo mandar ela me seguir e ela não atirar nos inimigos agora, ó. Ah, agora ela tá vindo, ó. Ah, então eu tenho que apertar um outro comando aqui. Mano, cadê ela? Meu Deus do céu. Ó o bichão lá. Ui! Tá vindo pra cima de mim. Dois! Ai! Ai! Meu Deus, vou morrer. Me ajuda, Helena. Vou morrer. Ah, velho. A Helena não me ajudou. Ela ficou parada. Caramba, bicho, velho. Ai, tá atirando, velho. Tá atirando. Tá atirando. Tá atirando. Galera, vou ter que fazer de novo aqui. Quando eu terminar, eu volto. Beleza? Quando eu estiver voltando pra casa da Helena, eu vou voltar aqui com o Sidney. Um, dois, três e foi. Rapaziada, já peguei tudo que eu precisava. Tô aqui de novo no mesmo lugar. E olha só no mapa onde a demente da Helena tá. Eu já mandei ela vir aqui me seguir. Ela não tá me obedecendo. Ó, ela já tá amanhecendo. Eu demorei pra caramba. Nossa, que muito louco o céu ali, velho. Olha só. Nossa, é muito da hora, hein. A Helena simplesmente não tá me obedecendo. Eu tô metendo o pé, velho. Dane-se. Olha a vida dela. Tá 57% de vida. Ela não tá me obedecendo, mano. Eu vou tentar passar da missão. Eu sei que não vai dar certo, mas eu vou ver se ela me segue, pelo menos. Deixa eu dar os comandos aqui, ó. Follow me. Ai, meu Deus. Já tem cara vindo ali, ó. Tem que matar antes dele chegar perto de mim. Senão eu vou morrer. Parece que tá bugado, bicho. Eu vou meter o pé. Olha lá como ele tá muito louco, ó. Fumou pedra o bicho. Meteu o pé. Deixa eu ver onde a Helena tá. Ó, ela tá bugada ali, ó. Na área dos balas lá, velho. Ó, mano. Vambora, mulher. Deixa eu ficar armado aqui. O problema é que eu peguei essa colt aqui, dos caras do exército. Mas ela só tem 20 balas, velho. A outra arma tinha 30 balas. Então, eu, né, não precisava recarregar tanto a arma. Agora essa aqui só tem 20 balas. O pente, eu me lasco pra recarregar ela. Mas beleza, né. Deixa eu ir lá com fome. Vamos comer. Acabou minha comida e a idiota da Helena não tá vindo. Deixa eu ver se ela tá vindo. Nossa, ela tá entrando na área que tá infectada, mano. Olha ali, ó. Meu Deus. O que ela tá fazendo, bicho? Eu vou ter que ir lá salvar ela. Certeza. Não vai dar pra passar a missão. Ela tem que estar comigo. De novo, acabei de comer. Ah, não comeu, não. Achei que ele tinha comida. Ó, não vai passar, ó. Ela tem que estar comigo. Pelo amor de Deus, mulher. Vamos lá tentar salvar a idiota. Ah, acho que ela tá vindo agora. Vou ficar parado aqui. Vamos esperar se a dondoca chega, né. Meu Deus, bicho. Tá tudo complicado aqui nessa série, velho. Parece que a nossa querida Heleninha tá chegando, hein. Olha lá, ó. Mano, a mina deu uma volta ao mundo. Olha lá, ela chegando ali, ó. Tudo isso que demora, hein, fio? Pelo menos ela tá viva. Não tomou nem uma porrada. Não veio nenhum zumbi atrás dela. Estamos safe. Eu acho que a missão vai terminar, velho. Vamos ver. Vamos ver. Vai terminar, mas vamos ver se vai salvar. Vamos ver o que ela vai falar pra nós agora, hein. Bom, andamos muito, né, mas... O CJ falou assim, porra, não é nem falar. Vamos descansar. Ai, meu Deus, chegou os... Ah, velho. Que isso? Entrar na casa é desgrama. Que isso, velho. Sai daí, Helena. Nossa, ela é a minha vida. E eu nem tenho um match kit, velho. Tenho bandagem. Meu Deus, os caras chegam pra metralhar, fio. Vamos operar aqui. Ai. Olha lá a vida da Helena. Nossa, eles bugam ali, ó. Eles dão, eles dão... Eu tô sangrando? Meu Deus, só tem esse aqui, rapaziada. Tô sangrando. Recarrega. Meu Deus, quem são esses caras, velho? Nossa, olha o tanto de sangue no chão. Mano, a Helena não fez nada. Eu tive que matar todo mundo. Ah, os dedos, Helena. Pode voltar aqui depois. Pra aventura. Que aventura, gente. Quase morreu, filha de uma mãe. Meu Deus, bicho. Deixa eu pegar essa arma aqui. Pistolinha, né? Sempre bom pegar. Deixa eu ver as armas aqui. Pistola. Mano, do nada chegou o carro cabuloso. Deixa eu ver se eu consigo roubar esse carro pra andar com ele. Boa! Temos carro agora, rapaziada. Temos carro. Dá pra saquear ele? Acho que não, né? Porque o carro é meu, pô. Temos veículo. Temos um veículo, mano. Dois ainda. Tem garagem aqui, velho. O medo é eu salvar e o carro sumir. Deixa eu dar uma averiguada aqui. Você é louco? Nossa, arma laranja agora. Nossa, velho. Eu vou salvar. Eu tô com medo do carro sumir. Mas vamos lá. Vamos dar aquela salvada, né? Pra garantir que eu não vou perder aqui a missão. Mano, o bagulho foi foda agora, tá? Foi complicado, velho. Vamos dar aquele save. Eu vou salvar aqui embaixo pra ter aquele backup, né? Tá salvado. Beleza. Vamos ver se o carro vai sumir ou ele vai estar ali. Se ele ficar ali... Olha, ele ficou. Boa, mano. Conseguimos um carrinho, rapaziada. Agora o bagulho tá bom, mano. Vai dar pra explorar mais. Tá da hora, velho. Tamo evoluindo, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.